Lá na treta do DJ, lá na treta do DJ Vai começar a brincadeira, brincadeira, brincadeira Chama, chama, chama Vamos se juntar nós três Lá na treta do DJ, lá na treta do DJ Ai tá gostosinho Lá na treta do DJ, lá na treta do DJ Vou pulando igual pipoca novinho Tu vai gamar, sentando na sua piroca Só pra mim ver tu gozar Vem, putaria Vem, putaria Vem, putaria Rogia, rogia Apetito Pra trato da mulherada Pra trato da mulherada Vai ser tanto Tu vai descendo, descendo, descendo Devagar e rebolando Devagar e rebolando Devagar e rebolando A quinta tu dá um pulo E cai na bica travando E cai na bica travando E cai na bica travando Tu vai descendo, descendo, descendo Devagar e rebolando Devagar e rebolando A quinta tô dá um pulo E cai na pica travando E cai na pica travando E cai na pica travando Vai na treta do Didi Va na treta do Didi Ai, ai tá gostosinho Ai, ai tá gostosinho Ai, ai tá gostosinho Ai, ai tá gostosinho Lá na treta do DJ Lá na treta do DJ Vou pulando igual pipoca Novinho tu vai gamar Sentando na sua piroca Só pra mim ver tu gozar Vem putaria Vem putaria Vem putaria Rogia, rogia Apeitido Pra trato da mulherada Pra trato da mulherada Vai sentado Vai sentado Não vai descendo, descendo, descendo Devagar em rebolando Devagar em rebolando A quinta tu dá um pulo E cai na pica travando E cai na pica travando E cai na pica travando Tu vai descendo, 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 descendo Devagar e rebolando, devagar e rebolando A quinta tu dá um pulo e cai na pica travando E cai na pica travando E cai na pica travando Travando, 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 travando Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado